Boa noite, gente. Gente, eu vim aqui dar um recadinho pra vocês, tô aqui projetando e vou dar um recadinho aqui rápido. O pastor Olávio Amaral, ele entrou em contato comigo agora à tardinha, agora à noite, falando que foi hackeado o canal dele. Vocês que são meus inscritos, que são inscritos do pastor, escuta esse recadinho que ele mandou, tá bom, gente? Então, eu passei aqui só pra falar pra vocês, pra vocês ouvirem o que o pastor vai falar aí, o pastor Olávio Amaral. Vocês que são inscritos dele, que são meus inscritos, então aguarde aí e escuta o que ele tem pra falar aí no canal dele. Tá bom? Então, uma boa noite pra vocês e pra todos com Deus. E ouça aí o pastor. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Olavo. Eu estou aqui fazendo esse vídeo rápido e de qualquer jeito, pra eu poder estar postando nas minhas redes sociais, tanto canal de YouTube de amigos meus que vão me ajudar, e Instagram e Facebook, pra poder avisar que o meu canal do YouTube, ele foi hackeado por algum endemoniado, filho do diabo. Mas eu já entrei em contato com o suporte do YouTube, e eu estou fazendo esse vídeo pra que vocês, que são inscritos no meu canal do YouTube, não saia do canal, porque eu já tomei as providências. E se Deus quiser, nós vamos reativar o canal novamente. Então, o canal Pastor Olavo Amaral, se você tentou entrar e não achou, estiver privado, ou então com outro nome, espere, porque a hora que eu conseguir reativar meu canal, eu vou fazer um outro vídeo e vou estar falando que o canal já foi ativado. Tá bom? Mas desde já eu peço pra vocês não saírem do meu canal. Fique no canal, tá bom? Enquanto eu não tiver uma manifestação minha, é porque o canal não foi reativado. Mas eu já entrei em contato com o suporte do YouTube, e eles me garantiram que me dão uma resposta, tá bom? Ore por nós, pra nós conseguimos recuperar esse canal. Deus abençoe, fiquem com Deus, ore por nós, Pastor Olavo Amaral, um abraço no coração de vocês. Deus abençoe.